Bora, bora, bora! Não, não! Para, para, para! Eu não sei tocar essa música da Carolina! Eu sei, homem! Sabe mesmo? Sei! Então vamo ver! Puxa o fole, safoneiro! Carolina 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 É, rapaz, você não tá sabendo da novidade não, rapaz! Ô gente, que foi, homem? Carolina se converteu, homem! Carolina se converteu, não vai mais pro Xenhenhen! Todo mundo tá perguntando o que é que a Carolina tem! Ainda agora diferente, até a roupa mudou! Carolina agora é crente, o evangelho de Deus a transformou! Carolina! Carolina,raction! Carolina mil Sai das trevas e hoje mora na luz No bom perfume Carolina se banhou E nunca mais bruxei em quem ela lavou Só pensa em orar, vive a adorar Só pensa em orar, vive a adorar Carolina se converteu, não vai mais pro Cheyenne Todo mundo tá perguntando o que é que a Carolina tem Anda agora diferente, até a roupa mudou Carolina agora é quem do evangelho de Deus a transformou Só pensa em orar, vive a adorar Só pensa em orar, vive a adorar Desde o dia em que o pai dela levou ela no doutor Ele disse não tem rei da avenida, não presta esse pudor Não queria estudar, só pensava em condição Até que foi na igreja e ouviu falar de uma salvação Ela entregou a sua vida pra Jesus Sai das trevas e hoje mora na luz No bom perfume Carolina se banhou E nunca mais bruxei em quem ela lavou Só pensa em orar, vive a adorar Só pensa em orar, vive a adorar Carolina 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 se converteu Carolina se converteu Carolina 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 Obrigado.